Sucesso absoluto aqui na Donzelo com risoto 4, 4 sabores de risoto, um sucesso danado, né Zé? Foi, tá muito legal, as pessoas estão vindo adorando, risoto maravilhoso, feito com arroz arbóreo, italiano, tá um sucesso absoluto. Espaguete também um sucesso aqui, né? É, o nosso espaguete você sabe, é grano duro, italiano, são 66 tipos de molho e o melhor, a partir de 10 reais. Agora quem, a partir de 10 reais, isso é um grande detalhe, um grande diferencial. Agora quem não quer comer massa, não quer comer risoto, você tem carne também? Nós temos carne, nós temos filé parmejana e temos o porpetone, além, é claro, de carne no molho de espaguete. E quem é vegetariano? Aí nós temos berinjela, a parmejana e temos massa também com outros molhos que não tem carne. Então, gente, vocês já sabem, quer comer bem? Vem aqui na Donzelo, que fica aqui na rua? Na Saldanha Marinho, 39 e 20, no bairro Santa Cruz. Aqui nos bairros Santa Cruz, todo mundo conhece São José do Rio Preto, aqui na Saldanha Marinho. Venha comer bem e ser bem atendido pelo Zé Carlos e a sua equipe na Espegueteria Donzelo. Vem agora mesmo. Vem pra cá.